Famosa pela beleza natural e pelo seu calçadão, a praia de Vilas do Atlântico atrai o mais variado público que busca a prática de atividades físicas ao ar livre. E nós da LFTV viemos aqui conferir quais são os esportes mais praticados no local. O sedentarismo está associado a doenças crônicas como o infarto, a hipertensão e a diabetes. Para o combate a essas doenças é essencial a prática de esportes. A empresária e moradora de Lauro de Freitas, Diva Nascimento, é uma das dezenas de pessoas que diariamente praticam esportes no calçadão da praia de Vilas. Nesses últimos anos eu tenho ficado um pouco parado e o médico disse você tem que pelo menos caminhar, aí eu voltei para hidroginástica e minha caminhada. Além da distância, outro fator influencia na escolha pela praia de Vilas, a segurança no local. É um ambiente agradável, seguro, sem muito trânsito. Eu ando aqui, ando na Copacabana também e perto da minha casa que tem um circuito lá que eu faço também. Eu acho que é um ambiente saudável, ainda saudável. Tem algumas coisas que são ruins, mas a maioria é bom.